Era só fazer um registro, queria comunicar a essa presidência que o meu partido, o Partido da Mobilização Nacional, o PMN, vai compor o bloco com o PMDB, com o PP e com o PSC. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela comunicação. Encerrada a votação, vou proclamar o resultado. Sim, 50 votos, 3 votos, não. Tem uma abstenção. Total 54, a indicação foi aprovada. Será feita a devida comunicação, Sr. Presidente da República.